Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de Spider-Man Miles Morales aqui para a Playstation 5 Vamos continuar Vamos continuar aqui o nosso gameplay Que no episódio passado ficámos aqui Depois temos aqui, de terem sido reveladas aqui algumas coisas em relação à Finn E nós temos ali invadido um bocado a cena dela Vamos agora seguir o nosso caminho E vamos lá aqui para a próxima missão principal Bem, antes de mais Jonah, deixe-me dizer-lhe que é uma honra e um prazer estar no seu programa Bem, estou a curar E está correto, houve alguma resistência Especialmente para o Rio Morales Que aspira a ser um novo membro da Câmara Municipal nas eleições especiais que se aproximam Eu tenho imenso respeito pela senhora Morales É inteligente e é um excelente exemplo para as jovens Mas, eu acho que está a focar energia no sítio errado Os nossos reatores de Neoforma vão melhorar a cidade Vão torná-lo um lar melhor para os Nova Yorkinos Mas está aqui também Há sempre pessoas que têm uma situação externa Deixe-me dar-lhe um conselho De um homem altamente bem sucedido Olha aqui Já apanhei 10? A pouco em pouco vamos apanhando, não é? A ideia é esta Irmos apanhando à medida que vamos passando Vamos às missões Passamos por estas coisinhas Vamos fazendo também Não vai instalar este pressa Não vai instalar este pressa E deixar de ser aqui Não Ah é aqui Não vai estar cabo de mim assim Escolheste o mal que ia para subir-se conosco Ok Ok Ele é meu Agora é que vai sofrer Festa a tua vida, seu pirralho Pisca de piudo Ele é meu Oh, desgraçado É assim que os Spiderman mantêm o seu lado livre das armas da Roxxon Vamos embora então Se eu descobrir o que a Finn planeia fazer com a Neoforma E ir-lhe a conseguir roubar Vai ser um bom dia Bora lá Vamos ver se vai ser um bom dia ou não O underground está por todo lado Diria que agora só há um mainstream Bem, trabalha mais nessa piada Barreira eletrificada E nada simpática O teu fato me deu 300 quilojoules Como é que só disseste ao? Umfícios da bioeletricidade, acho eu Tanta eletricidade não pode ser gerada aqui Ui Mais uma vitória para o Spiderman Hum, mais fácil do que pensava Raios, onde está ela? É só me gostou Vamos lá Por cima Boa Nice! Ok. Está feito? Estou bem. Agora os outros. Os outros? Ok. Está drenado. Está feito? Estou bem. Agora os outros. Os outros? Quais outros? Também. Está mais para ali? Aqui não há. Aqui é para ali. Agora tenho que ir para este. Ah, está outro ali. Muito bom. Desorganizado. Sempre a lutar para sobreviver. Isto é melhor. Sim. Agora soubes respeitado. Agora temos o Spider-Man e a Robson comigo. Não sei se você está assistindo. Estilha, se é continuar. Mas fosse sempre assim tão fácil. Estás com medo, Spider-Man or the Fox? Estivemos muitas vezes quase a ser aniquilados antes de termos esta fama. Isso foi antes de tempo. Só o agora é que interessa. Só o agora é que interessa? Estás a citar a Tinkerer? Por que não? Não há ninguém que saiba mais sobre o nosso inimigo. Jameson é uma fraude. Vamos lá! Estamos cansados. Ah! Ah! Eu sou tarde! Que foda é essa? Não! Tá? Ficha, ficha, menos um Ok Vou até estar ali Valtaste a ver o amigo afim desde que ela lhe mostrou a FISC Tower? Qual era o nome dele? Mãe? Mickey? Não me lembro Montes de resultados detectaram depois do Spider-Man ter dado cabo da FISC Tower Há algum sinal da fonte de alimentação? Muitos, aposto que os cabos levam até lá As barreiras eletrificadas são demais Ficaram nervosos por alguém ter conseguido entrar na FISC Tower Quem terá sido? O que é que alguém nos encontrou? Adeusinho Maravilha Devemos ser mais rápido do que isto Poder estar aqui especado Estava a comer a ação Agora, atacar 10 Agora, atacar 10 Já tratei do underground Agora é desde o futuro ex-gerador Futuro ex-gerador Está feito Vou ter mais um O outro está ali O outro está ali O outro está ali Mais uma vitória para o Spider-Man Aqui não há nada добавem-me o K- внутри Ele tem que ir à vida O K- NÃO O K- NÃO Eles estão no soco ! Aqui! Vou aguentar-te essa máscara! Seis mãos, apanha-se! Vamos matar! Aqui já está! Aqui já está! Não, não, não! Não, não, não! Vamos matar! O que foi? Nice! Falta um! Vou tentar outra vez! Não, tenho que matar os gás todos! Atar! Isto vai deixar-me larga! Pronto! Funcionou! A barreira está sem energia! E pronta para esmagar! Nice! Boomba! Isto era o caminho para o auditório principal! Agora está bloqueado! Ups! Talvez haja escadas! Ou um elevador! Nele jamais tem! Os pedidos go Timothy. Vendo as engrenagens! Pai! Portanto, vasco! E se dissesses a Finn que és o Spider-Man? Olha Finn, não somentei sobre querer juntar-me ao teu clube, como também sou o tipo que te está a tentar travar. Ok, pois temos de trabalhar na abordagem. Ainda está caladinho, pelo menos para já, não é? O grande silo blindado parece promissor. Isto faz-me pensar que o meu PC para jogos é muito fraco. Bem, a Finn tem um covil mesmo à super vilã. Estás a ver este gigantesco contentor blindado? Não é nada suspeito. A maior forma estará lá dentro? Palpita-me que sim. Há vários cabos ligados ao contentor. Será que... Então já está. Tenho de ligar os outros. Então porquê que achas que devia contar à Finn que sou o Spider-Man? Não achas que ela pode reagir mal? Vamos ver os prós e os contras. Bro, ela é a tua melhor amiga. Além de mim. Contra, ela é a Tinkerer. Bro, falar com ela é mais fácil do que dizer tudo pelas costas dela. Contra, o outro Spider-Man foi bastante claro. Não posso dizer quem sou a ninguém. Disseste-me, mas se ela souber que está a lutar contra ti, talvez pense duas vezes sobre isto de ser a Tinkerer. Talvez tenhas razão. Não há ninguém. Podia dar uma vista de olhos. Não há ninguém. Podia dar uma vista de olhos. Ah, uma vista de olhos aqui A invenção do Rick O Krieger não percebe o suficiente de neoforma para fazer mais Mas a fim percebe Ela descobriu como funciona a sua reatividade Vamos aqui mais qualquer coisa A Finn está a dar informações erradas à Roxxon Para não se aproximarem dela nem da neoforma Ela é boa A Finn quer destabilizar a neoforma gradualmente Para a tornar reativa mas sem explodir ao contacto Mas porquê? Para poder transportá-la? Pois não sei, não faço puto Oh, peraí, há aqui mais alguma cena? Vamos lá ver o que é que se passa aqui Os cabos parecem importantes Talvez os deva seguir Já, como é que eu entro aqui? Se carregar os geradores, liga o equipamento da Finn A parede de gesso está a desfazer-se Não, meu, sai daí Bom, Onyx A Finn tem andado a criar armas para lidar comigo Parece que pediu ao resto do Underground para me seguir Pronto, dois já estão Espero que isto seja boa ideia Fala aí a pior coisa que pode acontecer Diz o tipo que está a 30 quarta e volta E agora? Aposto que o meu fato localiza os geradores Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí O que é isso? O que é isso? Então o que é que eu tenho de fazer agora, man? Ah! Ok. Parece que a Finn está a criar uma... máscara? Um escudo? Uau. Sempre que descubro como lidar com as armas do Underground, ela inventa uma coisa nova. Não. 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 Mas esta já está, certo? Agora isto é para ligar a um. Esta não tem nada ligado, não é? Não deve ser por isso que serve isto. Não, 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 assim não. Espera. Boa. Um caminho até ao gerador. Pronto. Três, já está. Falta um. Falta um? Então a gente vai para onde? Tchau. 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 Ok. Tchau. 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 Força, aproximada! Pensa rápido! Vai aí! Vai! 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 O que é isso que está acontecendo? Isso. O que é? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Hum? Relaxa o cara contra mim, o filme! Ok, uma anel forma. Ok, calma. Não! Não te posso deixar levar isto! Ui! Espera! 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 A sério? Ui! Só quero falar! Tinkerer, para! Para me roubares a anel forma? É que nem penses nisso! Genki, cruzei-me com a Finn. O que é que se passa? Ela levou a anel forma. Estou a persegui-la por Manhattan. Ah, porra! Ok, como é que vais trabalhar? Primeiro, vou apanhá-la. Depois... Nós já falamos. Sai, sai, sai! Refasta-te! Isto é entre mim e a Boxer! Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Quero ver, quero! E que tal conversarmos? E que tal tentar ser menos GALAX! Como é que ela não está cansada? Pois, não sei! Isto não está a correr bem! Onde é que estás? Não sei! Estou a desviar-me de explosões! Preciso de outra estratégia! Vou fazer o que disseste! Deve dizer-te a verdade? Sim! Assim que ia apanhar! Tinkerer, tenho de te dizer uma coisa! Mais devagar! Achas que sou estúpida? Vais querer ouvir isto! Garanto-se! Larga-me-se já! Spider-Man! Calame! A sério, meu! Fogo! Tinkerer, tenho de te dizer uma coisa! Mais devagar! Achas que sou estúpida? Vais querer ouvir isto! Garanto-te! Parga-me-se já! Spider-Man! Vá lá, meu! Fogo ao Spider-Man! Caraças! Agarra-te ali, meu! Tenho de te dizer uma coisa! Mais devagar! Achas que sou estúpida? Vais querer ouvir isto! Garanto-te! Larga-me-se já! Spider-Man! Pronto! Eu quero ver agora o que é que ele vai lhe dizer! Ah, porra! Isto é mau! Isto é mau! Espero que o Marco esteja bem! Jesus! Eu disse! Larga-me já! Outro! Novin, não! Vão! Não! 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 Que raça! Dá-me uma boa razão para eu não acabar contigo A minha mãe ficaria muito triste Miles? Ui Será que podemos? Vocês no telhado, quietos Ache Aquilo podia ter corrido melhor Mas também podia ter corrido pior Jesus Olá, como correu com a Finn? Nada bem Ainda estás em minha casa? Por acaso estou em minha casa Os meus pais voltam para a semana por isso vim limpá-la Mas posso voltar? Não, é na boa Eu depois ligo-te E agora? Pois, não faço ideia Olá Tio Aaron Eu preciso de uns conselhos Sobre o que exatamente? Sobre Tudo Estás livre? Posso despachar o que estou a fazer Já te ligo Obrigado Tio Até logo Não sei da Finn Nem da Neoforma Parece que tenho algum tempo livre Até o Tio Aaron ficar disponível Ok, então se tens algum tempo livre Não, não é isto que eu quero Eu quero é vir aqui Habilidades Temos aqui mais uma Quais é que são estas? Quando derrotas o inimigo com ataques venenosos O golpe final não gasta energia de camuflagens Boa Aumenta a quantidade máxima de energia de camuflagem Ah, olha, esta é fixe E esta aqui O sofonoso infeliz danos adicionais Não, eu para já quero ficar mais tempo Ter mais tempo de camuflagem Vou para este Tal Nice E vamos ficar assim Aqui nas coleções Temos só aqui mais esta E pronto, não há mais nada Aqui nos dispositivos Não dá para fazer mais nada Ok Para já não dá para fazer mais nada Ok, pessoal, vamos então Ficar por aqui Vou dar um save Gravação manual E tal E tal Está feito Vou sair aqui do jogo Vemos a quanta porcentagem é que nós já fizemos Só por curiosidade 40% Já temos aqui 40% do jogo feito Isto basicamente é a história principal Não é Não é Não é Eu já não lembro se conta as missões secundárias Não, mas pronto Temos aqui 40% do jogo feito Espero que tenham gostado então deste episódio Se gostaram já sabem o que fazer Dá-se ainda apoio Comentem, partilhem Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito E passem também na descrição do vídeo Para verem o que lá está Incluindo como serem membros do canal E quais são as vossas vantagens em serem membros Ok, pessoal Vemos-nos então no próximo episódio Até lá Fiquem bem E fui